Oó, 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 oó Sosseguei! Abraça o Gil! Tô virado, já tenho uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Vai! Eu sosseguei! Ontem foi a despedida Trabalado nessa vida de solteiro Eu sosseguei! Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perceber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Os caras em casa mandam dinheiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Vai, 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 vai Eu sosseguei! Ontem foi a despedida O que eu tava procurando o seu brigadeiro Nessa vida, agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Vai! Vai, quer ouvir, quer cinema Eu sou o papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Oscar em casa, amando o rindeiro Divide comigo o seu brigadeiro Nessa vida, agora somos dois Três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje, eu sou um homem De uma só mulher Eu os susseguei Eu os susseguei Eu os susseguei Obrigado pelo carinho, Gabriel Sucesso! As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te ama e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui em mim Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva Todo mundo espera Todo mundo espera Do amor que vem a pração Pra completar Quero ouvir Quero ouvir O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu Tudo que é meu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa Irmão O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu Tudo que é meu Hoje é seu Tudo que é meu Tudo que é meu Tudo que é meu Você é Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Me diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Membranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma bela história Uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio não é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Valeu, auditório! Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Amor é falsa, amor E agora eu choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Amor é falsa, amor E agora eu choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora pensa, aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora pensa, aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Agora pensa, aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Beijão, meus amores Tchau, tchau, tchau Mata-tchau Legenda Adriana Zanotto